Acabei de assistir um debate, um dos debates mais lamentáveis. É um debate num clima triste, um debate num clima melancólico que aconteceu na Veja por um acordo absolutamente vergonhoso entre Datena, Guilherme Boulos e Nunes que decidiram não comparecer aos debates. E o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui é que isso é um erro grosseiro. Achar que vocês não compareceram nos debates porque estão na frente nas pesquisas e assim evitam desgastes pra perder posições, pra perder pontos ali nas pesquisas, isso é um erro grotesco. Três candidatos, fujões. Cada debate que cada um de vocês faltarem, vocês vão apanhar daqueles que comparecerem ao debate. E mais do que isso, vão apanhar também dos veículos de comunicação que estão organizando os debates que vão veicular as piores notícias possíveis sobre a ausência de vocês. Portanto, uma vergonha total e completa da ausência, da covardia daqueles que decidiram não participar do debate. Não é como se você tivesse um candidato com 40% das intenções de voto e com 10% de vantagem em cima do segundo colocado. Aí você poderia até dizer que faz sentido uma estratégia de você evitar debates porque, pô, tá com 40%, 10 pontos de vantagem, né? Aquele sujeito quer diminuir os 10 pontos no debate te atacando, outros 3, 4 vão te atacar porque você tá no primeiro lugar. Poderia até fazer sentido uma estratégia nesse cenário. Mas nós estamos num cenário embolado. Nós estamos num cenário em que várias pesquisas mostram, né, um empate técnico ali entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Tabata Amaral, acho que vai crescer e vai aumentar a sua votação pra deputada federal, que acho que é sua real intenção participando dos debates. Também acho que a intenção da Marina Helena participando dos debates e disputando a eleição, sabendo que não tem chance, é também preparar uma candidatura pra deputada federal em 2026. Mas falando dos candidatos que, de fato, tem chance de vencer, não tem o menor sentido você faltar nos debates com uma eleição tão embolada assim. A imagem que se passa é uma imagem de covardia, é uma imagem de fujão que vai conceder, né, uma vitória moral pra cada uma das três pessoas que compareceram no debate, tanto Pablo Marçal como Tabata Amaral e também a Marina Helena. Mas eu puxei aqui alguns trechos do debate pra gente comentar, mas não sem antes você lembrar, né, que precisa dar o seu like, né, o seu joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações. Lembrando que nós estamos em eleições e eu preciso que você apoie os meus candidatos, os candidatos do Movimento Brasil Livre. Eles vão ser fundamentais pra que a gente nunca mais precise aguentar desaforos de partido político nenhum, que a gente tenha nossa força, que a gente tenha uma bancada eleita de pelo menos 20, 30 vereadores em grandes cidades do nosso país e estruturar o nosso projeto de 20, 30 anos de transformar esse país num lugar sério. Bom, vou falar um pouco das notas que eu tomei aqui do debate. O debate primeiro, Pablo Marçal imitou Fernando Collor no debate com o Enéas, em que o Collor falava pro Enéas, menosprezando, né, o potencial eleitoral do Enéas, falava, ó, fala qualquer coisa aí. Ele basicamente, Marçal, fez a mesma coisa com a Marina Helena, fala qualquer coisa aí. O que eu acho absolutamente desrespeitoso. Ainda mais com uma candidata que tem batido bola com o Pablo Marçal, que tem servido de linha auxiliar com o Pablo Marçal. Você desprezar um aliado dessa maneira, falar, ó, fala o que você quiser aí, é uma coisa você levantar a bola, é falar, olha, eu quero saber a sua proposta sobre segurança, né, que eu sei que é um ponto forte do seu governo. Quero saber uma proposta sobre empreendedorismo, que eu sei que é um ponto forte do seu governo. Agora, fala qualquer coisa aí, no mínimo, é uma falta de respeito e é um menosprezo em relação à candidatura da Marina Helena, né. Marçal foi questionado sobre várias propostas e sobre várias questões envolvendo a cidade de São Paulo e demonstrou, mais uma vez, que não conhece a cidade de São Paulo, não conhece os problemas da cidade de São Paulo. Ele próprio admitiu isso nas considerações finais. Todas as respostas ele falou, não, eu vou responder lá no meu Instagram, que é basicamente ele deixa a equipe dele fazendo a pesquisa na hora pra poder fazer a resposta, né. A pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram, Pablo Marçal 1, mas eu vou ler meus 28, as 28 principais propostas. Infelizmente, ficamos sem resposta, mas no mesmo tema. Você concorda ou não em distribuir ração pras pessoas mais pobres? É, a segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marçal 1, seguindo o plano de governo. Então, ele utilizou todo o tempo dele pra desviar completamente das perguntas e não apresentar objetivamente quais são as propostas dele pras perguntas que foram feitas a ele. E veja, não foi nenhuma pergunta dificílima, não foi nenhuma pegadinha, foram perguntas simples feitas pela Tabata, que qualquer um que tivesse se preparado minimamente pra entender os programas que ocorrem na cidade de São Paulo e aqueles que merecem ser continuados ou descontinuados e os problemas dos bairros, dos principais bairros, das principais favelas, mesmo do centro da cidade de São Paulo, a pessoa estaria preparada pra responder, né. Tabata foi questionada, né, em relação a apoiar o projeto da censura. Você defendeu o PL da censura. Eu queria saber de você, o que você acha dessa ditadura da censura do judiciário aqui no Brasil? E aí ela quis dizer, não, sem o projeto da censura, nós temos violência nas escolas e abuso infantil. Ou seja, ela quis vincular as redes sociais com pedagogia e com violência e com o planejamento de atentados em escolas, o que é uma falácia gigantesca. Mesmo porque hoje, como a Marina Helena colocou, já é crime você incentivar, né, você marcar encontros, você planejar ataques em escolas. Tudo o que é crime no mundo real é crime no mundo virtual, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque é uma narrativa que gente como a Tabata repete dizendo que internet é terra sem lei. Internet não é terra sem lei. Tem o marco civil da internet pra regulamentar questões cíveis, principalmente, administrativas. Tem o código penal que já trata de questões de internet. Inclusive, quando você vai falar de crime contra a honra, você utilizar um veículo de grande repercussão, o que inclui a internet, faz com que a sua pena aumente. Então é uma mentira deslavada, né? Primeiro você querer culpar a ferramenta em vez de quem tá usando ela. A internet é como um martelo. Eu posso usar um martelo pra martelar um prego, pra trabalhar, ou eu posso usar um martelo pra matar uma pessoa. A culpa é do martelo? Não, a culpa é da pessoa, é do criminoso que tá fazendo isso. Você querer jogar responsabilidade em cima das redes sociais, as redes sociais tomam todo o dever de cuidado pra que as suas próprias políticas, que são mais rígidas do que o código penal, as políticas das redes sociais são mais rígidas do que o código penal, você consegue infringir uma norma do YouTube, do Facebook, da Meta, que não é crime, porque eles são mais rigorosos com a própria fiscalização do que a própria lei. E aí querem jogar a solução no PL da censura que a gente sabe, que é controlar discurso, controlar mérito de discurso, diferente do que a Tabata colocou. Se ela tivesse lido o projeto, coisa que ela não faz, eu já tô acostumado a ver em plenário, que os principais projetos, muitos dos principais projetos, ela vota sem ler e pior, se posiciona e faz afirmações sem ler, como é o caso do meu projeto de aumento de pena, de furto, roubo e receptação, que ela mentiu dizendo que tinha votado e não votou. Mesma coisa na saidinha, na primeira votação, que ela também votou contrário e não deu nenhuma resposta satisfatória em relação a isso. Então, mais uma mentira é da Tabata. E aí a Marina reforçou perguntando por que a Tabata não votou a favor da isenção do imposto de renda até 5 mil reais, que foi promessa do Lula. Você foi a favor da volta do seguro obrigatório DPVAT contra a isenção do IR até 5 mil reais e a favor do fim da desoneração da Folha. Como é que a gente pode acreditar em você? Vamos lembrar o que aconteceu. E tem notícia sobre isso, viu? Do meu embate com a Tabata na internet por causa disso, vou pedir pro editor colocar. Eu fui o primeiro a denunciar isso, né? Que a Tabata não votou, votou contra um recurso que permitiria que nós votássemos, né? A isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Ou seja, o que foi votado foi a isenção até 5 mil reais? Não. O que foi votado é, nós podemos, deputados, nós, deputados, podemos votar a isenção até 5 mil reais ou não? E aí, Tabata votou não, o que evidentemente é um posicionamento contrário à isenção até 5 mil reais. E ela fica falando pra lá e pra cá que é fake news, o que é mentira. Já coloquei e já fiz até vídeo ensinando como você vê como a Tabata mente, vendo o próprio site da Câmara dos Deputados, da página da Tabata, tá? Marina Helena deu uma bela, deu uma catracada na Tabata Amaral quando disse que a Tabata disse Ah, você não sabe da vida, você é filha de ministro. É mais um ataque, né, leviano contra uma pessoa que ela não conhece a história, ela não conhece a trajetória. Eu não vou dizer que eu conheço a história e a trajetória da Marina Helena, mas no debate, pra mim, ficou muito claro que ela não era simplesmente, né, uma filha de ministro que sempre teve uma vida boa. Não, o que ela me passou no debate, e aí eu não sei se é verdade, mas é o que ela me passou no debate, com convicção, é de que teve uma infância difícil, pais separados, por causa de um caso de abuso, que eu já acho muito delicado expor isso publicamente, né, uma coisa triste, ela ter que fazer isso pra se defender. Ela foi lá, morou com o pai, e aí com o pai ela teve condições de estudar coisa que até então ela não tinha. Vamos lá. Tabatamarau expôs aquilo que eu coloquei logo no começo, né, o Marçal só queria responder perguntas pelas suas redes sociais, é onde tem as assessores pra dar um Google e encontrar a resposta que ele não tem lá na hora, porque não tá preparado, ou depois do intervalo, né, ele fala, não, vou responder mais tarde no debate. Por quê? Porque tem um intervalo e ele fala com o assessor, o assessor dá a resposta pra ele, e aí ele dá a resposta do assessor. Sinceramente, sem a oportunidade de lacrar em cima do Guilherme Boulos, o desempenho de Pablo Marçal nesse debate deixou muito a desejar, com ele deixando todas as respostas pra rede social ou pra depois que ele escutar de assessoria. Mas o pior desempenho do debate, sem dúvida nenhuma, é de quem não foi ao debate, pois a postura absolutamente vergonhosa e indefensável por parte de Datena, Boulos e Ricardo Nunes. Três candidatos fujões. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.